Bem-vindos ao canal de notícias do Bahia hoje! Aqui você encontrará as últimas atualizações sobre o time, incluindo jogos e notícias exclusivas. Não perca nenhuma novidade e se inscreva agora para ficar por dentro de tudo o que acontece no clube. Acompanhe a gente e fique por dentro das novidades e acontecimentos do Esquadrão. Não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização, se inscreva agora! Em contato com a reportagem Cadu Santoro, que gera o futebol tricolor, informou que não comenta possíveis negociações em andamento. O GE apurou, no entanto, que o volante de 28 anos segue na pauta do clube. O torcedor do Bahia pode matar uma saudade em breve. O volante Gregori, que defendeu o tricolor entre 2018 e 2020, pode retornar ao clube baiano. Hoje no Inter Miami, dos Estados Unidos, o jogador interessa ao esquadrão, que entrou na disputa com o Vasco pela contratação. Gregori foi um dos achados da gestão Guilherme Belintani do Bahia. Ele foi contratado em janeiro de 2018, depois de se destacar no Campeonato Brasileiro de Aspirantes pelo time B dos Santos, e não demorou a conquistar a titularidade e a torcida tricolor. Ao longo de três temporadas, Gregori se tornou um dos jogadores mais regulares do Bahia e disputou 166 partidas, com dois gols marcados. Volante de forte marcação foi vendido, em fevereiro de 2021, para o Inter Miami, com quem tem contrato até o fim desta temporada. Torcedor do Bahia, o que você acha de um possível retorno de Gregori para o tricolor? Coloque sua opinião nos comentários, será que vale a pena o retorno dele? Coloque sua opinião nos comentários,